Bom dia, tudo pronto para a abertura da 12ª colheita de arroz agroecológico, sem o uso de agrotóxicos. A expectativa dos produtores da Cooperativa de Trabalhadores Assentados da região de Porto Alegre é de que nesta safra sejam colhidas mais de 443 sacas de arroz para o consumo e quase 30 mil sacas de arroz para a semente. São mais de 470 famílias envolvidas de pelo menos 14 assentamentos. E este ano, os produtores têm um motivo a mais para comemorar. Também está sendo inaugurada a unidade de secagem e armazenagem da cooperativa. A construção contou com financiamento de 3 milhões e 400 mil reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A gente vê aí ao fundo a unidade de secagem e armazenagem de arroz. Vê também que alguns caminhões já estão posicionados para começar a utilizar a unidade, já estão carregados com arroz e prontos para começar a utilizar a unidade de secagem e armazenamento que está localizada em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre e deve atender várias famílias assentadas há pelo menos 23 anos aqui na região e que produzem esse arroz agroecológico, um arroz feito sem agrotóxicos. De Eldorado do Sul, Luana Karen.